A Composição Dançante Para você pegar o seu livrinho e colocar na página 272 Agora a gente vai visualizar a imagem de abertura deste novo capítulo Olha aí como está linda a imagem Aí eu pergunto a vocês, o que vocês conseguem visualizar aí nessa capa? A gente consegue ver o que? A gente vê crianças, não é verdade? Quatro crianças e um adulto E esse adulto está fazendo a demonstração de um quadro E esse quadro é de Mark Xangal, certo? E tem como título Os Noivos da Torre Eiffel Certo? Da Torre Eiffel Lindo, lindo, não é verdade? Olha aí a beleza desse quadro E essas crianças, quais os sentimentos que elas estão tendo? De alegria, não é? Por ver muitas cores, um colorido bem bonito, não é verdade? E neste novo capítulo a gente vai abordar a linguagem da dança, certo? E convido a vocês a voltar aí mais um pouquinho abaixo Na página 273 Que está falando o quê? Que esta imagem que a Tchely mostrou aí para vocês É a representação da obra de um artista chamado Mark Xangal Então, o que as pessoas retratadas na obra de Xangal estão fazendo? Elas estão o quê? Bastante felizes, não é? Porque estão se casando, não é? E aí a gente vê a alegria das pessoas que estão admirando essa obra, tá bom? Vou falar aqui um pouquinho sobre Mark Xangal, certo? Quem era ele? Ele foi um pintor francês, certo? De origem russa E um dos maiores pintores mais importantes do surrealismo, tá? E as obras dele apresentam de forma poética A beleza do cotidiano Numa unidade entre realidade e a fantasia Muito interessante, não é verdade? Vamos passar agora para a página 274 Na página 274, logo no início, a gente vê aí o Conversa Vem Que fala o quê? Na obra da página de abertura, é possível perceber a ideia de movimento, não é verdade? O casal retratado está praticamente caindo ou voando E os elementos dispersos estão flutuando na imagem Aí está a perguntinha Quais elementos aparecem nessa imagem? Aí você vai visualizar novamente a imagem lá de abertura do capítulo, tá bom? E você vai escrever a sua resposta, tá? Analisa a imagem com cuidado, com atenção E assim você vai conseguir responder, tá bom? Então, voltando para a página 274 Vamos falar sobre a imagem e a dança Olha só A imagem e a dança Temos aqui uma imagem também, né? De uma das obras de Max Xangá Que é o violinista Olha aí como é lindo, não é? Então, observe esta outra obra de Xangá Nessa imagem, o pintor mostra um mundo de fantasias De sonhos e de movimentos A própria posição do violinista Passa a ideia de uma dança, né? Na qual provavelmente os dançarinos estariam com os pés direcionados para fora E assim sapateando, né? A gente viu no nosso módulo passado A questão do sapateado, né? A gente entendeu um pouco Dançar é uma atividade física, tá? Praticada por nós, seres Desde que existimos E muitas pinturas demonstram, né? Danças desde a antiguidade, tá? E essas danças, elas vêm evoluindo, tá? Com coreografias Com a questão das roupas O estilo bem diferente, né? Os ritmos que são utilizados Então, vai se evoluindo Aqui a gente tem mais uma imagem Porém, essa é de Johan Moritz Certo? Que fala que era o lodum Que era praticado no século XIX No período de 1835 Pronto E o lodum, ele é um tipo de dança Que tem origem, né? Da cultura africana Então, ouçam o lodum E observem a pintura de Rugeidas E imagine como seria a dança do lodum No século XIX Olha aí, né? Então Com o ritmo da música E com os movimentos da dança De lodum E do tango Surgiu também a dança do machixe Que eu acredito que muitos de vocês conheçam Como também os pais de vocês E que passou a ser reconhecida como uma dança nacional E depois ela foi substituída pelo samba Olha aí, que interessante, não é? Então, ela surgiu como um nome machixe E com o passar do tempo Devido às evoluções, não é? Levou o nome de samba Na página 274 A gente tem aí uma realidade aumentada Na qual você vai precisar utilizar o seu aplicativo Né? O SaiRá Pega aí o seu tablet O seu celular Foca a câmera nessa página E você vai ver um vídeo Em ordem cronológica, não é? Falando sobre os variados tipos de danças Tá bom? No decorrer do tempo A evolução delas Na página 275 Temos aqui o Aprender Brincando Olha só Aprender Brincando Volta só um pouco Pronto O machixe, como a Tia Eli falou lá, não é? Ele era dançado inicialmente Somente pelas camadas mais populosas Da sociedade brasileira Então, era um povo Assim, da elite mesmo Que poderia dançar Porém, com o passar do tempo Foi evoluindo E assim, alcançou a todos Aí, vem uma proposta de que Ouça um trecho de um machixe E pense em uma E como poderia, né? Você elaborar uma dança Para essa música Você vai colocar aí Certo? Você vai pensar Você vai ouvir primeiro E você vai pensar Como eu poderia criar Passos para essa música, tá? E assim, você vai criar A sua coreografia E eu peço Que vocês façam Um pequeno videozinho Tá? E mande para a gente Tá? Para a gente saber O que foi que você achou Qual foi a performance Que você escolheu Qual a música Que você escolheu Quais espaços Que você utilizou Tá bom? E você manda para a gente Tá legal? Mais um pouquinho Aqui abaixo Com a lupa na mão A gente vai ver Mais um pouco Sobre a dança E alguns artistas Retrataram danças Típicas de sua região Como fez o espanhol Joaquim Sorola Certo? E aqui a gente vê Um quadro dele Falando sobre Dança valenciana Em um laranjal No período de 1898 Tá legal? Mais um pouquinho Abaixo Ele vai estar falando O que? Que não podemos Falar de dança Nas artes visuais Sem citar Edgar Degas Que no caso A gente até citou ele No livro passado Vocês lembram? Na qual ele desenhava Não é? Fazia as suas pinturas Em relação às bailarinas Porém de outra forma Não é? Ele pegava ela ali Meio que distraída Ela sentada De uma forma Bem mais natural Não é? Ela fora dos palcos Então Como fala Ele esculpiu Muitas bailarinas Retratando inclusive Diversas posturas Do balé Certo? Não colocando somente A bailarina lá Naquele festival Assim A público Não Ele sempre Ele procurava Fazer as suas pinturas De uma forma Mais natural possível Mostrando a realidade De cada um deles Né? E mais aqui abaixo A gente vai ver Um outro artista Que é o que? Vamos observar Como o artista Theo Vandersburg Certo? Fez a representação De dois dançarinos Aí a gente vê aqui A imagem ao lado Certo? Como foi? Com quais? Com qual material Ele fez essa imagem? Como foi que ele teve Essa ideia De fazer Não é? Um casal aí De dançarinos Dois pares Né? De uma forma Tão diferente Né? Verdade? Olha aí Que interessante Ele usando formas Né? Geométricas E assim Fez essa imagem Aí Esse quadro Né? Que foi feito No período De 1916 Então Representando O Theo Vandersburg Ele fez a representação De dois dançarinos E vem Né? Pedindo pra você Fazer a comparação Entre a obra dele Com as obras Que a gente viu Anteriormente E você vai ver E vai explicar Quais são Né? As diferenças Entre as representações Dançantes De todos os artistas Que a gente viu Até aqui Tá legal? Você vai pensar Você vai rever As imagens E você vai Falar Tá legal? Mais um pouquinho Abaixo A gente tem aí Uma atividade Tá? Que é a atividade Mão da massa Vocês lembram que Mais um pouquinho Lá em cima A gente falou Sobre o aprender brincando Que no caso Vocês teriam que Ouvir uma música Machiste Não é? E assim desenvolver Uma coreografia Lembra, né? Então Aqui Será Como se fosse A execução dele Tá bom? Então Vem as perguntinhas E você vai responder No seu caderno Tá? E vai me mandar Uma foto De como foi isso Tá legal? E Vamos lá Como você faria A representação De uma dança? Aí você vai escrever Tá legal? Qual dança Qual estilo Você escolheria Aí você vai explicar Também A coreografia Que você fosse criar Ela seria Em grupo Ou individual Não é? E quais técnicas E quais materiais Você utilizaria Para lhe ajudar Então Apresente sua produção Em um papel Ou em uma escultura Da melhor forma Que você achar Para fazer essa atividade E depois apresente O trecho Da sua dança Da coreografia Que você criou E você pode convidar O papai A mamãe O tio A tia O irmão Para fazer Esse momento Com você Aí você responde Essas questões No caderno E faz um pequeno Vídeo E manda Para a tia Lee Tá bom? Que ela vai querer ver Tá legal? Para a gente fazer Uma construção De várias atividades Que vocês já fazem Mostrando o talento De vocês Porque lembrando Vocês são bastante talentosos Tá legal? Então meus amores Esse daqui Esse momento Foi a nossa aula de hoje Espero que vocês Tenham gostado Tenham entendido Tá legal? Precisamos nos aprofundar mais Você pode fazer uma leitura Qualquer dúvida Dá um oi lá no WhatsApp Para a tia Lee Tá legal? E aqui a tia Lee Se despede Com um grande abraço E um beijo E até a próxima aula Tchau 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 Tchau